O que vai ser de mim? Se o meu assunto nunca muda, essa cabeça não ajuda Loucura, tortura, me sinta a minha, minha postura Eu mudei, só você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu, eu como um vício que não tem mais cura E agora, quem é a culpa? É toda sua Interesse, isso não é isso Não, a culpa é toda minha Eu me apaixonei É isso Não ficha que eu não tô falando com você Eu tô parado aqui no meio da rua Eu tô lutando no meu dos caros Sem você a vida não continua Não ficha que eu não tô parado com você Ninguém entende o meu bem passado Quem é você que eu já não conheci mais Nunca me amarei Só teve que viver Sem você Eu não me amarei Estadeirado sim Sou mais você que eu Sobretico de olhares E alguns abraços que me deu O que vai ser de mim Se esse meu assunto nunca muda Minha cabeça não me ajuda Loucura, loucura E me suba minha minha postura Eu nem sou você que me viu Eu só queria ver você no pé Mas você subiu Agora eu fiz por isso Não tem cura E agora te derrubar A culpa é toda sua Por ter esse sorriso Não, não É toda minha Que me apaixonará Não tem cura Eu não vim ao vento Eu não vim ao vento Apagado com você Eu tô parado aqui de dentro da rua Eu tô andando no meio dos carros Sem você, a vida não continua Talvez aqui eu não tô falando com você Ninguém tem um caminho mostrado que diz quem é você Quem é você Eu tô andando no meio dos carros Sem você, a vida não continua Talvez aqui eu não tô falando com você Ninguém tem um caminho mostrado que diz quem é você E eu já não conheço mais Eu me apaixonei só pelo que inventei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Eu me apaixonei Só pelo que inventei Eu me apaixonei 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 Eu me apaixonei